Academia Novo Vencedor, blog e o canal aqui é a Rô junto com você. Eu não sei qual o tipo de empreendimento que você tem, se é padaria, se é loja, se é supermercado, se você é um vendedor autônomo, se você é um empresário, independente de qualquer coisa, eu quero começar a dar dicas para você no seu negócio, na sua equipe de vendas, enfim. Dicas de vendas, de atendimento, como você preferir. Hoje eu vou falar sobre a regra de Pareto 80-20, que a gente fala. Por que 80-20? Percebeu-se que de 100% dos clientes, 20% deles compravam 80% de tudo o que vendia. E é assim, se você pegar toda a sua carteira de clientes, 20% deles são os seus maiores clientes e compram 80% do teu volume. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Avalie esses 20% quem são. Tudo, volume, o que compra, hábitos de compra, tudo. Tudo certinho. Ele, dentro desses 20%, que são os seus maiores clientes, ainda há possibilidade de aplicar a regra de Pareto nele também. Porque ele tem, dentro desses 20%, ainda tem aquele que pode absorver um preço maior. Você vai segmentar melhor esse cliente, para você dar o devido valor a cada um e vender um possível produto com um valor agregado maior. Mas, aqueles 80% que sobrou, você pode potencializar ele melhor, ou seja, segmentar ele melhor, ver as possibilidades de compra e a possibilidade dele absorver mais ainda. Ou seja, de você vender mais mix para ele, ou aumentar o volume de venda dentro da linha de produto que você vende. Então, o vídeo de hoje é sobre a regra de Pareto. Você usa a regra, coloca ali, vê quem são seus maiores, quem são seus potenciais, quem tem possibilidade de vendas melhores e aqueles que são inativos. Foca nele também, eu vou falar em outro vídeo. Fica aí a dica, compartilha com quem precisa, dá um joinha e visita o blog também. AcademiaNovoVencedor.com, para te ajudar a alavancar suas vendas. Um grande abraço, eu encontro você no próximo vídeo.